Vamos lá, Michelle, vamos falar do William, sim, boa noite pra você, os amigos do Gazeta Esportiva, um abraço pro Miller, bem-vindo de volta mais uma vez aqui com a gente. E o William tem sido o grande destaque do Corinthians nessa temporada, né, Michelle? A temporada passada ele ainda sofria com uma certa dificuldade em readquirir o condicionamento físico. Nessa temporada tá fininho, tá jogando, tá bem, livre de lesão e jogo após jogo o William tem sido o grande destaque do Corinthians. Isso tem sido acompanhado de dois fatores muito importantes, um deles o número de dribles e o outro o número de faltas. O William tá sendo caçado em campo e a gente vai mostrar isso na tela. Vamos dar uma olhada, três telinhas, primeiro pra falar na Libertadores. Libertadores, o William fez três jogos, 252 minutos, sofreu oito faltas, é média de uma falta a cada 31 minutos. Ele é o jogador do Corinthians que mais driblou na competição, ou seja, não é à toa, né? No Brasileirão, quatro jogos, 189 minutos. Dá um pouquinho mais do que dois jogos, né? Se pegar só a minutagem. Foram seis faltas sofridas, uma falta a cada 31 minutos. E de novo, aí não é uma questão que ele é o que mais driblou do Corinthians. No Brasileirão, ele é o jogador que mais driblou no campeonato. E o mesmo se repetiu no Paulistão, quando ele também foi o que mais driblou na competição e sofreu por causa disso, né? Doze jogos, 742 minutos, 34 faltas. Uma falta a cada 21 minutos. Essa situação toda está incomodando o Vitor Pereira. O William não é de reclamar, né? O William não é aquele jogador cai-cai, não briga com o juiz. Ele apanha, levanta e continua a jogar. Isso é bem legal, mas o Vitor Pereira está preocupado e falou sobre isso. Vamos ouvir. Só que se levam a primeira, levam a segunda, permite-se uma entrada, duas entradas, três entradas, eles vão ganhando confiança e vão dando sempre pancada até lesionar o jogador. E é o que nos acontece. O William fartou-se levar a pancada, o Paulinho levou a pancada, hoje está com uma lesão no ligamento. E se nós não tivermos cuidado com isto, se não se defender o futebol, mais jogadores deste nível, da minha equipa e das outras equipas, vão sofrer este tipo de entrada. Portanto, eu acho que é motivo para refletir um bocadinho. Bom, toda essa situação toda preocupa a comissão técnica do Corinthians, mas não é só isso, tem a relação do desgaste também. O William jogou mais do que estava programado no último domingo, por causa disso a tendência é que ele comece no banco nessa quarta-feira contra o Deportivo Cali. Mas já já eu volto para a gente falar sobre o jogo. Beleza, Salazar. E aí, Celso Cardoso? O William tem uma importância muito grande para esse elenco do Corinthians. assim, é um cara que estava na Premier League e com um mercado ainda na Europa. Não é aquele jogador que estava em final de carreira. Não estava na China. Não, ele ainda tinha mercado. Tinha mercado na Europa e isso faz a diferença. Sim. Na velocidade, na leitura de jogo, na confiança num contra um, quer dizer, então o William hoje, para mim, ele é o melhor jogador do Corinthians. São duas coisas em relação ao William, Michel. É o seguinte, a primeira é que como ele é um jogador individualista, a principal característica dele é o driblar, o mano a mano, como se diz na gira da bola, a tendência dele sofrer as muitas faltas é inevitável, né? Não tem dúvida em relação a isso. Agora, eu acho que o treinador, acima de tudo, o treinador do Corinthians, ele deveria impregnar um pouco na cabeça do William, porque ele é um jogador que não gosta de fazer gol. Não porque ele não sabe fazer gol, é porque ele não gosta, ele acha que ele dá um giro, dá dois dribles e tocar, já é suficiente, já fez o papel dele. Eu acho que ele se limita muito pela capacidade que ele tem e pela força de velocidade que ele possui. Tinha que chegar mais, é isso? Não, acho que ele devia ter mais vontade de fazer gol. Ele dribla dois, tá, sofre a falta. Dribla dois e passa, quer dizer, e para. Ele só fica ali. Então, eu acho que se o treinador tivesse, impregnado a cabeça dele, William, seja um pouco mais fominha naquela zona de decisão, onde ele joga, que na maior parte das vezes ele pega a bola ali, dribla dois e bate. Isso seria uma coisa normal de um atacante. Você gostava disso, né? Exato. Então, ele tem que ter esse direcionamento. Você pode ver que ele dribla muito para o lado, ele dribla muito girando. Agora, quando ele verticaliza as suas jogadas, aí sim ele tem que ser fominha. Não precisa ser só passar. Dribla e bate. Clareou, solta a perna. Acho que falta isso para o William. Ele se limita muito a somente dribrar. O Miller, eu sempre perguntei para ele quanto tempo que um treinador precisa para ali, para conhecer, para ajustar uma equipe. O Miller me falou 11 jogos. O Vitor já tem esses 11 jogos no Corinthians. Já tem. Já, porque tem o Paulistão e o Brasileiro, né? Então, assim, você acha que podia estar um pouquinho mais avançado esse Corinthians? Está rendendo mais do que você esperava? Ou você acha que dá para render mais? Não, eu já falei isso no mês do domingo e repito. Acho que o Corinthians, o treinador, nesse ponto está me decepcionando. Porque o Corinthians não tem uma cara, não tem a tal da espinha dorsal. E espinha dorsal, você não faz com qualquer jogador. Espinha dorsal, você faz com os principais jogadores da equipe. Qual a espinha dorsal do Palmeiras? O Everton, Gomes, Rafael Veiga, Zé Rafael e Dudu. Dudu. É a espinha dorsal do Palmeiras. Esses você não tem que tirar. Esses, geralmente, jogam constantemente com o Abel Ferreira. E qual seria a espinha dorsal do Corinthians? O Cássio, o Fagner, o João Vitor, o Fábio Santos também, que eu acho que é o melhor capitão. O Renato Augusto, Juliano. Este é um erro crucial do treinador do Corinthians. Ele preteria o Juliano e escolher, às vezes, o Adson, que só drible e toca para trás. E aí você colocaria o Juliano e o William? E o William, quer dizer, essa espinha dorsal que tem que jogar constantemente. Porque senão, ele não vai dar uma identidade para a equipe. Você pode ver que no próximo jogo, Celso, ele vai mudar a equipe. Aguardem que domingo tem mano a mano, hein? Esses dois aqui vão conversar muito, domingo. O argumento dele me convence. São jogadores acima de 30 anos que não aguentam jogar em alto nível. Ah, entendi. Não conseguem jogar de alto nível no quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Ele precisa fazer um gerenci... Aliás, isso foi algo que a gente comentou lá atrás, quando o Corinthians contratou o Renato Augusto, eu falei, time de veterano, vocês fez o que o São Paulo fez no... E que eles não iam aguentar o ritmo. Tudo 30 e pouco. Nós discutimos isso aqui. Tudo minha idade, 30. E aí, de repente, o técnico faz justamente o gerenciamento do elenco e a gente acha que ele está errado. Tudo a idade do Fini. Mas, ô Celso... Fini, você podia estar no time do Corinthians. Ô Celso, o Michel, o que eu acho errado é ele no intervalo do jogo, o último jogo do Corinthians, no intervalo, ele tira o Renato Augusto e coloca um terceiro jogador. Mas aí ele tirou por uma questão tática. E ele corrigiu o problema. Ele ganhou o jogo a partir do momento que o Corinthians teve uma atitude mais agressiva e mais individual, em especial com ele. Então, acho que, nesse ponto, que eu acho que ele peca. Você não vai ter uma identidade, uma equipe entrosada como o Palmeiras tem, como o Atlético tem, como o Flamengo tem, enquanto você não der sequência para esta espinha dorsal. Eu falei, domingo, o Ganso fez dois gols domingo. E o Ganso, você sabe que ele tem um ritmo de 10 por hora. Só que o meio campo... O Marcão fez o quê? Armou o meio campo para ele. Olha o meio campo. Você vai correr, você vai correr para o Ganso. Faz o meio campo para correr para o Renato Augusto. É Faiê.